Música 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 Olá pessoal, aqui mais um vídeo sem a GTA aqui é a Red Spiral Gravity pelo que eu vi na miniatura pessoal está eu vou aqui com a XF XF não, não sei o que é o meu Osiris vou continuar mostrei aqui Música Música 1 2 3 4 5 6 7 7 participantes vamos lá acho que é no aeroporto acho que não é, é no aeroporto vamos a cozinhar então 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 vamos lá vamos lá aqui já é um boost de 100 pessoal boost de 100 já é aqui a bombar vamos lá oi que é isto oi isso calma tranquilo como um esquerdo vamos lá pessoal precisa de calma wow já estão a ver ali pessoal aquela aquela rampa que está ali e é a Red Spiral como é que é? Red Gravity e não sei quantos pessoal até me esquecido o nome parece a mesma época iiii estão a aventar tudo ai 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 bora lá bora lá ou seja por chegar ali aquela coisinha da gravidade que eu não esqueci o nome pois bate ai bate os vistas que apertas uau bora 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 não sei por onde é que é mas mas está a ser vamos ver se quer ser por onde é que é ah sim eu já não me enganava por aqui acho que é aqui não sei tem primeiro mas acho que é aqui em cima mas os vêm todos por aqui ai ai vai para frente vai para frente ai 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 mas como é que a gente entra ali? como é que eu vou por aqui? não não é mas não vou spawnar do outro só isto tem que ter outro acesso ah claro que tem onde aqui não é não é uau pessoal é brutal vamos fazer este wallride aqui em cima é manhoso é manhoso não é épico pessoal é mas é épico agora temos de chegar cá acima ai temos de desacelerar não é fácil pessoal não é nada é nada fácil é um último não é até um último mas é que é o pessoal que está para lá aquele que está em minuto isso é muita bugada não é complicado é um desacelerar mas tem que continuar lá para o lado ai é muito complicado o que é que vou fazer o que é que fazer bora lá ai 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 pera ai pera ai pera isso isso é um pouco de comum mais ou menos mais ou menos bora lá isso puxa pra cima puxa pra cima Não sei... Ai meu Deus! Ver se eu consegui roubar a impressão Não é, não é Mas vai dar Não é? Vai dar Agora eu já disse que eu... Primeiro Não, não duplo. Ia ficar ali extensiado na rampa Vocês não morem ninguém Busque ela É muito muita skill Oi, oi, oi Oiii Tem que fazer essa curva assim É complicado Não posso acelerar muito Eu acho que vai estar em primeira posição Vou começar a seguir a primeira posição Ai, 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 ai Não, 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 não Não, 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 não Não, ei Que de pé? Isto é um cara que mangue Que mara aqui né? Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa, 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 boa Boa, boa, boa Isso... Não, não, não Não, não, não Eu não acredito Ai, é épica, pessoal Que ideia é épica Não, não, não Boa, boa, boa Boa porcaria que tu fores fazer Boa porcaria que tu fores fazer Boa porcaria que tu fores fazer É, eu há bocado consegui pessoal A sensação boa é Devemos todos Acho que só saiu um Vamos ter uns 7 Vamos ter uns 7 Acho que só saiu um Vai, apanha, apanha Apanhou Boa É esquecer de mostrar isso todas as vezes Mas vai ser foda Pessoal vai ser muito prestando Fufu Vai ser fufu Vamos ver Este saltinho é épico É épico mas é para travares aqui Spawn 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 já Tem velocidade a mais Vou dizer isto tem muita velocidade Aceleradizinho Vou cair aqui certinho Então vamos acelerar O saltinho mesmo daqueles cispinhos Cispinhos Está a fazer esta salta aqui Não, não dá Não dá, não dá Muito em cima É muito em cima da coisa E o toky drift O toky drift ainda Vou deixar assim Esta câmera mais distante Esta câmera ajuda bastante Muito bem pessoal Desculpa Mas calma Tranquilo Vamos ver Mais um Que saiu Eles dão rates pessoal Eles dão muito rates Tá, admitam lá pessoal A comida está épica Está muito bem feita Oi, 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 oi Ora lá Aqui não se quer Tinha selecionado o que não tem É que nos senta um pouco de ansiedade Isto de Osiris é máquina Pessoal não é nem conseguido E agora deprimer a pessoa lá E deprimer Oh yeah, deprimer Pessoal Isto é muito jogo Só muito jogo Corrida anterior que a gente fez Tem uma bosta mesmo Uma bosta Mas parece que já recobrei aqui um Um bocadinho da skill Acho que sim pessoal Acho que estou de volta Estou de volta as corridinhas de GTAI Em primeiro pessoal Aquela primeira foi só esse tipo Padão Uma aquecidazinha pessoal Vai muito mal Como vocês veem que a gente vai conhecer Daqueles bem grandes Mas bom pessoal Hã? Um novo item Comando Oh Tem uma coisa nova Estou comando só Bem fixe Bom pessoal espero que vocês tenham gostado Desta corrida épica Simplesmente épica Adorei o Salvador e mesmo Foi brutal Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar um likezinho Um comentário Um comentáriozinho pessoal Adicionar os favoritos Um comentário Um comentário Um comentário Tchau 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 Tchau